Um motorista ficou ferido depois de se envolver em um acidente de trânsito na noite de ontem em Tijucas. O caso ocorreu por volta das 20h30 na Avenida Baier Filho, próximo ao pronto atendimento 24 horas. A batida envolveu um Fiat Palio e um GM Prisma. Um dos veículos cruzou o sinal vermelho em frente ao Colégio Cruz e Souza. O motorista do Prisma ficou ferido e precisou receber atendimento de socorro. Ele usava o cinto de segurança, mas após o choque, seu carro rodou na pista. Ao corpo de bombeiros, a vítima se queixava de dores pelo corpo e apresentava sangramentos. Após imobilização, foi levada de ambulância ao Hospital São José, onde a vítima foi avaliada por uma equipe médica. A motorista do outro carro não ficou ferida e a aguardou no local até a chegada da polícia militar. No momento da colisão, chovia fraco no município.